Pra fazer um queijo temperado, pessoal, o que que eu tenho aqui? A massa do queijo, que vocês sabem, que é o palho e o sal. Aqui eu tenho todos os temperinhos. Cebolinha, pimenta bode, pimenta calabresa, pimenta de cheiro. Pega no chimichurri. Eu acho que é isso mesmo. Nós vamos pegar toda essa misturinha deliciosa e vamos jogar tudo na massa do queijo. A gente vai mexer tudo isso daqui e vai esperar alguns segundos. Mexam bem. Olhem como fica, pessoal. Agora nós vamos esperar uns minutinhos. Que é pra o tempero entrar tudo na massa. Gente, agora eu tô coando ele. Tem uma peneira aqui, eu coloquei um pano. Aí tá coando, ó. Escutem o barulhinho do soro descendo pra ficar só a massa. Depois que escorreu bastante, vocês vão pegar a forminha que vocês tiverem. Vai pôr na forminha. Aí, gente, vocês vão deixar mais uns 10 minutinhos aqui quietinho. No mesmo tempo, gente, vocês vão tirar do pano e vai pôr na forminha. E olha só como que fica. Olha isso, galera. Quem aí gosta de tomar uma? Só façam aí, gente. Claro que esse daqui vai ser pra mim, pessoal.